Oi gente, tudo bem com vocês? Aparecendo por aqui depois de uma era sem aparecer, gente Até já mudei de cabelo várias vezes, gente, tô loira agora No último vídeo eu tava vendo, eu tô com o cabelo bem escuro E muitas coisas, né, aconteceram, desapareci Mas vou contar pra vocês aí nesse vídeo porque que eu desapareci Não é nada demais também, foi só, foi coisas boas E gente, começando esse vídeo aqui no recanto, no recanto dos sonhos Vou mostrar pra vocês como que tá e como vai ser aí esse nosso dia que a gente vai passar aqui Hoje é sábado à tarde, agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde E a gente vai ficar aqui, né, vai passar a noite aqui E tá bem frio, gente, dá pra ver aqui, ó, que eu tô cheia de casaco Porque o frio promete, eu vou deixar aqui na tela, vou deixar aqui no cantinho Como que tá a previsão do tempo, acho que é pra dar mínima de 7 graus E, gente, 7 graus pra mim é muito gelado Então, vou convidar vocês pra ficar aqui comigo nesse vídeo E também deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, tá? Então vem comigo Ai, gente, chegamos Estou sem fôlego Vou mostrar pra vocês um pouquinho como que tá o recanto, gente Ele não mudou muito do que era A gente não fez mais nada de melhoria Não construiu mais Eu tô sem fôlego A gente veio pela trilha, né, caminhando E eu acho que quando o ar tá, assim, mais úmido Parece um pouco mais difícil de respirar Ó, o Ju tá lá Na bagunça, ele... O quadriciclo ficou aqui, né Tá ficando aqui porque Quando a gente sobe lá pra pegar as coisas É... Fica melhor É... Deixar o quadro aqui Do que tá levando e buscando Toda vez que a gente vem pra cá Enfim Vou mostrar pra vocês A nossa casinha ainda tá lá Dá pra ver que tem bastante baguncinha Bastante coisa pra arrumar E a nossa cabana tá aqui, ó, gente Quem lembra, né Tem vídeo de a gente... Deixa o Júnior sair Pra eu poder falar com vocês Porque senão não vai dar pra falar com o barulho do quadriciclo Então, gente Continuando aqui o nosso vídeo Aqui tá a nossa cabana, ó Gente, ela é tão lindinha Tão aconchegante E dias de frio, assim, ela é bem quentinha Porque ela é bem fechada, sabe Aí o frio não atrapalha muito, não A gente bota as cobertas ali e arruma Depois eu vou mostrar pra vocês A gente não fez o acabamento dela por dentro Falta acabar Falta muita coisa A gente ficou muito tempo sem vir pra cá Então ficou, assim, muito abandonado E aqui a natureza, gente Ela toma o espaço dela Então se a gente não vier, não roçar Não limpar Tanto que a gente tá com essa lateral ali, ó Toda com o mato tomado Que a gente já tinha roçado Mas o mato já tomou conta de novo E dá pra ver, né Que aqui o gramado tá bem sujo Aqui a gente tem até uma montanha de folha Que a gente varreu semana passada E ficou aqui Porque a gente acaba vindo pra cá E querendo aproveitar também Porque senão só dá trabalho, né E a gente tem vindo aqui Já faz, acho, uns três Sinais de semana seguido Que a gente vem todo sábado E volta no domingo E aqui, gente A gente tá com uma ideia, né A gente começou Mas não terminou ainda Que é de fazer aqui Um lugarzinho pra colocar Uma... Assim, uns banquinhos E uma fogueira aqui Pra quando a gente quiser sentar aqui E ficar com os amigos Ou só eu e o Júnior e tal E é isso, gente Agora eu vou ali em cima Pra mostrar pra vocês Como que tá Eu nem sei muito bem Como que tá ali Porque eu nem entrei ali ainda Mas assim Tá... Mais ou menos organizado Aqui, o que que a gente fez? Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Gente, aqui a nossa casinha Tá assim Aqui... Vou mostrar pra vocês Tem essa... Esse balanço aqui, gente Só que ele tá torcido Porque as meninas vieram aqui Semana passada Mexeram E eu tenho que arrumar Ó, aqui é de tela, tá? E aqui eu botei uma cortina Pra ficar um pouquinho mais fechada Assim Não que não apareça lá fora Ou de lá de fora Não dê pra ver aqui dentro Dá pra ver um pouquinho Mas fica assim Um pouco mais... Aconchegante Eu até quero colocar Pro lado de lá também E aqui, gente Coloquei essas gaiolinhas Assim, ó Que são muito fofinhas Bem bonitinhas Aqui é pra mim Colocar umas prateleiras Mas vocês acreditam que... Ai, tá quase fazendo o ano Que eu vou botar prateleira Que eu acabo não colocando Daí tem essa mesinha aqui Que a gente... Provavelmente amanhã Eu vou fazer um café da manhã aqui E vou mostrar pra vocês É tudo de madeira, gente Assim, branquinho Ai, deixa eu acender a luz aqui pra vocês Pra ficar mais clarinho, ó A gente tem energia elétrica, tá, gente? Aqui ficou o nosso barzinho Que tá bem desfalcado Lá é a bateria do nosso... Da nossa placa Ali em cima Ficam algumas decorações, ó Lá a gente fez essas prateleiras Aqui tem essa roda Essa plaquinha, gente Com essa letra feia Eu fui eu que fiz Esse violão eu ganhei da minha vizinha E coloquei aqui pra decorar Aqui, ó É... Algumas notas Que eu comprei lá Em... Ai, esqueci o nome da cidade, gente Da Santa Madre Paulina Ai, Nova Trento Que eu comprei lá, ó É... Reais não Cruzeiros, cruzados Antigos Daí eu coloquei nessa moldurinha Aqui é o controlador, né Da placa E aqui a continuação ali Do nosso barzinho Daí tem esse galão Eu deixo aqui Umas velinhas Essa garrafa aqui Eu até comecei a fazer É... De vela, assim Não terminei Esse aqui é uma vela Que eu fiz também em casa Derreti vela normal Botei dentro desse potinho Aqui eu deixo sempre Uma essenciazinha Que daí quando eu acendo A velinha É... Não tá focando ali Pra vocês verem É... Eu acendo a vela Coloco o olhinho aqui Daí fica perfumado Tem esse negócio aqui Que eu achei na praia E trouxe E eu coloco uma vela Aqui em cima Tem essa casinha aqui Que eu ganhei De uns amigos meus A Aline e o Samuel Então aí Tá aqui Ela já rodou por vários lugares Aqui do rancho E... Fica aqui, sabe E daí tá assim Esse cantinho, ó Vou mostrar mais de longe Ah, tem esse banco Que eu ganhei Gente, aqui é muita coisa ganhada, tá Esse banco aqui Eu ganhei da vizinha Também aqui A Bernadette E o Quinho Aí eu pintei de branco Ele era na cor Tem vídeo aqui pro canal Aí fiz as almofadinhas Tem também aqui A cadeira de balanço Que eu também ganhei Do mesmo casal Que deu a casinha lá pra gente É... O Samuel e a Aline Essa cadeira de balanço E também Esse pelego aqui Também foi de Samuel e a Aline Esse armarinho Tá essa bagunça aqui Porque Tô precisando dar uma atençãozinha pra ela Tem até uma caixa de colchão É... Inflável aqui Porque ficou da semana passada Aqui fica mais arrumadinho Mas como eu saí semana passada Na pressa Acaba que fica assim Esse aqui é um baú Ele abre aqui, ó E daí a gente guarda Umas coisinhas ali dentro, né? E daí eu deixo umas decorações aqui Só que tá bagunçadinho mesmo E é mais basicamente Isso o nosso rancho, ó Vou mostrar daqui Pra vocês verem Deixa eu focar aqui Pra ficar melhor Ó Só aquela cadeira Que não tá bonita, né? Eu vou arrumar a cadeira E mostro aqui pra vocês Gente Ó, gente É basicamente isso Arrumei ali a cadeira Aí aqui é a nossa mesa Tem uns cisquinhos Porque sempre fica Como aqui é aberto, né? Acaba caindo cisquinho Botei a cestinha lá em cima Do móvelzinho Que é lá o lugar dela E é isso, gente É bem rústico, ó Tem até um... Como que fala? Aquele negocinho Pra proteger do mosquito Sabe? O... Repelente Não pode faltar aqui, gente Que tem bastante borrachudo Aí a gente se protege É assim A gente é bem grande Espaçoso, assim A gente consegue ficar aqui Em umas seis pessoas Bem confortável Quando as meninas Vêm dormir aqui A Fê e a Andy A gente tira toda essa parte Aqui da cadeira Do banco Coloca uma barraca E elas dormem aqui Porque como aqui é aberto, né? Pode vir aranha Já entrou cobra aqui Então a gente cuida, né? E é isso, gente Aqui é a nossa sala Agora eu vou mostrar A parte da cozinha pra vocês Ah, e eu quero mostrar também pra vocês Antes de mostrar a cozinha Que aqui, ó Nessa cadeira Ela é muito gostosa Que a gente senta aqui E fica com a visão lá de fora Olha como que tá o entardecer Solzinho batendo lá na nossa cabana Aqui ficam umas plantinhas minhas Aqui tem uma Samambaia Que a formiga pegou E lá atrás, ó Tá vendo lá? É... Tem outra que... Ai, gente É muito fofinha Ah, deixa eu mostrar pra vocês também aqui Que a gente tem uma sacadinha Sabe? Que fica aqui, ó Dessa sacadinha aqui A ideia era colocar mais É... Plantinhas aqui Mas como eu quase não venho Então tá assim Meio largada Meio abandonadinha Só tem essas casinhas aqui Com esse enfeitezinho Que eu fiz aqui de cipó Mas a ideia era ficar Acho que vocês lembram, né? Que no começo tinha bastante Plantinhas aqui, ó Nesse parapeito Só que como quase eu não tava vindo Elas não pegavam água E eu tive que levar elas pra rua Nossa Samambaia tá aqui resistindo Ao... As formigas que atacaram elas E lá tá a nossa cabana Com o solzinho batendo ainda E, gente Aqui a nossa cozinha, ó Vou fazer um tour Acho que eu nunca fiz esse tour Na... Na... Aqui na cabana Na... No recanto Aqui, ó Deixo esse chapéu pendurado Que aqui é a continuação da sala, né? A gente tem a mesa Que eu mostrei pra vocês Tem esse chapéu aqui pendurado Tem umas coisas bem aleatórias Assim, ó Isso aqui é a máscara do Júnior Roçar... Ah... Sabe? Roçar grama ali Pra não voar cisco no olho Aí fica essas coisinhas assim Penduradas Essas prateleirinhas Ali em cima também Fica algumas coisas, ó Aqueles vidros ali Estão abertos Porque estão vazios Daí eu não fecho Pra não ficar pegando mofo A cozinha é bem simples mesmo, gente Ó, pia Não tem muito assim Também o que mostrar, não Esse armarinho aqui É também Tudo o que eu ganhei, gente Tudo, tudo, tudo A maioria das coisas aqui é ganhado Tem esse fogãozinho Um fogão aqui Que eu também ganhei do vizinho Tudo ganhado, gente Assim, a gente Não passou muito aperto Pra mobiliar aqui Porque eu fui falando assim Que a gente tava construindo E que ia precisar de coisas E acabou que Todo mundo ajudou um pouco Ah, e esse colchão aqui, gente Tinha tirado daqui da sala, né Pra ficar mais legal Pra vocês enxergarem no vídeo Mas ele é um colchão Daqueles de ar Que a gente inflou semana passada E ele tá aqui Eu vi que ele deu uma murchadinha Mas eu acho que é só Botar um pouquinho mais de ar ali E jogar ele aqui no chão Pra gente poder descansar, sabe? Porque como a gente não tem um sofá Muito legal aqui É bom ter um colchão de ar desse Mas em breve eu quero colocar Um fogão a gás aqui, legal Um fogão a lenha também, legal E um sofá E a gente também pretende Construir mais um cômodo aqui Pra fazer um quarto aqui Na parte de cima Não ficar só com a parte da cabana E agora, gente Eu vou fazer Botar a magna e esquentar Pra fazer um café Já tô ouvindo o ronco do quadriciclo O Júnior já tá vindo com as coisas Porque como aqui o trajeto é longo De lá de onde a gente deixa o carro Acho que vocês já viram em outros vídeos O trajeto é longo E a gente tem que trazer de quadriciclo Porque a gente torna muito cansativo E como semana passada a gente veio E a gente tava também algum tempo sem vinco Trazendo o mantimento, comida mesmo pra cá Acabou que foi acabando mesmo Semana passada acabou o pó, acabou o arroz Acabou um monte de coisa O pó de café Eu falei, né? Acabou o pó E não falei o pó de quê, né? Que vocês vão ficar pensando Meu Deus, que pó é esse que acabou? O pó de café O arroz Então um monte de coisinha foi acabando E também a gente veio em quatro pessoas Aí acaba que vai mais coisas E hoje a gente só veio eu e o Ju Mas nossos vizinhos estão aqui do lado E a gente vai comer Vai tomar um vinho E eu quero mostrar pra vocês Agora eu vou preparar um café Enquanto o Júnior sobe Ele vai vir um barulhão Por causa do motor do quadriciclo É... Vai vir... Ele tá vindo ali, ó Vou filmar, vou mostrar pra vocês Então, gente Vou mostrar pra vocês O que que eu trouxe aqui de comprinha Pra ficar aqui no recanto Um pouco fica Um pouco a gente leva pra casa E um pouco a gente come Ó, que nem café eu deixo Aqui a gente trouxe um milho de pipoca Porque sempre é bom, né? Tem uma coisinha pra lambiscar Queijinho ralado Que hoje a gente vai fazer uma sopinha Então, trouxe um queijinho ralado O arroz vai ficar Aí, tipo assim, cebola Essas coisas assim Que são bem mais perecíveis A gente já leva amanhã Quando arrumar as coisas, ó Uma cenourinha Aqui tem uma coquinha Se sobrar, fica Leite se sobrar, fica Trouxe um detergente Que tava precisando Aí, aqui, uma linguiça Pra café, né? Ou pra algum Sei lá, alguma coisinha Um macarrão que vai fazer Eu gosto de ter também Um chocolatinho Eu trouxe esse aqui, ó Meio amargo Pros nossos vizinhos Que eu sei que eles gostam E trouxe esse aqui crocante Que também a gente gosta Tomate E esse bolinho aqui Que eu passei no mercadinho Lá perto de casa, ó Delícia É de abacaxi Com creme e coco Alguma coisa Um salgadinho Pão Aqui também tem mais umas pipoquinhas Que eu gosto E é isso, gente Basicamente Aí, algumas coisinhas Eu já tenho aqui Como sal, açúcar E outras coisinhas Filtro de papel Eu tenho por aqui E, gente Deixa eu mostrar pra vocês Como que a gente traz As coisas da gente Que é tipo de geladeira, né? A gente traz no cooler Porque aqui não tem geladeira, né? A gente tem energia elétrica Mas é energia solar, né? Então, a gente ainda não tem Assim, um sistema Que comporte Uma geladeira Assim, mas é pra carregar Telefone E ter iluminação Então, aqui eu trouxe Um pote de margarina Tá quase vazio Eu trouxe só um restinho Que tinha lá em casa mesmo E, gente Trouxe dois vinhos aqui Um Pra minha vizinha E o meu vizinho Que eles gostam De um vinho seco Demi seco Esse aqui E eu trouxe um outro aqui Que a gente, gente Gosta de vinho Bem bagaceira, tá? A gente não é Conhecedor de vinho, não Aí, esse aqui, ó Girola Geralmente, esse aqui Que a gente toma Daí, esse aqui é pra mim Pro Júnior Esse aqui é suave, tá? A gente toma desse Porque a gente não gosta De coisa muito forte Muito amargo Assim, né? Aí, aqui tem carne Aqui tem nata Queijo Nem vou abrir pra vocês Aí, eu faço assim, ó O gelo em casa Em garrafa pet Faço o gelo E ele mantém geladinho Ainda mais com esse frio Porque eu não preciso Nem me preocupar muito Sabe? Que mantém Eu boto a mão aqui Dá pra sentir o friozinho Sabe? E daí, eu já deixo o vinho Aqui gelando Pra ficar, assim Uma temperatura legalzinha Que eu não gosto Muito de vinho quente, não Eu gosto de vinho geladinho Mesmo sendo frio E tá aqui A nossa geladeira Gente, cafezinho pronto Tudo aqui já, ó Açúcar Leite quentinho Cafezinho aqui, ó Se vocês pudessem sentir o cheirinho Desse café Tá maravilhoso Pãozinho Linguiça, queijo Um bolinho Que eu mostrei pra vocês Aqui Umas bolachinhas Nata Que eu acho que faz parte Gente, eu adoro comer nata aqui E a margarina Agora eu vou servir aqui A gente pra Degustar esse café Aqui nesse lugar Tão maravilhoso Agora já tá entardecendo, ó Tá assim a luz do dia Deixa eu abrir aqui um pouquinho Pra vocês verem Ó O Junho tá ali varrendo O gramado, né? Porque fica com bastante folha seca E tá assim O nosso entardecer Ainda tem um pouquinho de luz O céu tá bem azul hoje Tá aquele tempo frio, gente Seco, sabe? Mas tá bem gostoso Gente, vou preparar uma sopa agora Cássia, pra tentar não fazer sombra pra vocês É, porque aqui a luz Usar a luz não é tão forte Mas é uma luz boa, gente Dá pra usar aqui Um dia eu falo com vocês Sobre essa placa aqui Que é super fácil de instalar E também não é tão cara Eu acho até interessante Pra quem quer colocar em casa, sabe? Que é bem, bem econômico Acho que pra lâmpada é bem legal Mas enfim, vamos falar da nossa sopa Vou fazer uma sopa Uma canjinha bem simplesinha Só que é bem saborosa Aqui eu tenho o peito de frango picadinho Que eu já piquei Trouxe flezinho de sassame Que é mais fácil E eu, gente, não sou muito fã de frango Mas o sassame eu como bem Assim, mas as outras partes do frango Que tem gosto mesmo de frango Eu não sou fã Aí o sassame como cozinha quase some ali, né? Com os outros temperos Eu me dou bem Daí piquei Uma cebola Uma cenoura Não sei quantas batatas Acho que mais cinco batatas E aqui a vizinha B Me deu Cebolinha e salsinha Daí já piquei Tá bem perfumada aqui Uma delícia esse cheirinho, gente Temperinho, assim, orgânico, tá? Sem nenhum agrotóxico Numa terra, assim, super saudável Que eles cuidam ali no terreno deles Então, é maravilhoso Aí aqui Eu já esquentei, ó Vou mostrar pra vocês Uma panela aqui Com óleo, ó Tá até saindo uma fumacinha Vou colocar aqui A... Esqueci o nome O frango temperado com sal Aqui, tá? Já volto mostrar pra vocês Gente, coloquei aqui o frango Acho que vai embaçar toda a lente da câmera Por isso que eu não tô colocando muito em cima Mas, ó Tá vendo que tá bem... Vermelhinho Que eu coloquei colorau E... Mexi, né? Botei sal, colorau E tô dando umas mexidinhas aqui Pra fritar e fazer esse fundinho Meu Deus, embaçou tudo Deixa eu limpar vocês aqui Ah, melhorou um pouquinho Ó, gente Esse cano aqui é o cano do... Do fogão a lenha Que um dia ele vai vir Porque tá instalado já Só falta fogão a lenha, né? Aí eu vou mexendo aqui, ó E agora eu vou colocar cebola Porque eu já dei uma boa tritada, né? Vou botar cebola, gente É canjinha normal, gente Não tem muito segredo, sabe? É porque tá bem friozinho E a gente vai tomar com vinho Bem gostosinho assim, né? Que eu já mostrei pra vocês E daí eu vou raspando esse fundinho da panela Que vai dar um sabor, sabe? E fica bem gostoso Agora vai fritar essa cebola Daí depois eu vou colocar cenoura, batata Colocar água e deixar cozinhar Coloquei a batata e a cenoura Agora é só mexer tudo Deixa eu pegar tudo aqui Mexer Pra pegar esse sabor do fundo da panela, gente Eu sempre faço assim Dou essa boa tritada na carne, nos temperos E agora é só colocar uma aguinha Pra soltar e cozinhar a batata e a cenoura Aí daqui a pouquinho eu venho E coloco um pouquinho de arroz aqui Uma xícara de arroz Pra cozinhar E por último o cheiro verde Ah, e alho também, gente Que eu tenho alho aqui Eu vou colocar Porque eu gosto de alho na comida Pronto, gente A sopa tá quase pronta Já coloquei água aqui E coloquei também uma xícara de arroz E fui adicionando água conforme ali o meu gosto, né? E assim você pode fazer também Oi, gente A sopinha já tá pronta aqui Ó, deu essa panela toda Eu fiz na panela de pressão Que era a panela maior que eu tinha Aí tá aqui Ficou bem cremosinha assim Rendeu bastante Espero que o sabor esteja bom Que eles gostem, né? Eu vou levar lá na minha vizinha Porque lá eles tem fogão a lenha E a gente consegue ficar Sentadinho lá ao redor do fogão a lenha Tomando uma sopinha E também tomando um vinhozinho aqui, ó Que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Esse aqui é demi seco Esse aqui é suave E vou levar também um chocolatinho aqui Que ele é de sobremesa, né? Não tem nada de sobremesa Depois eu vou levar um chocolatinho, tá? Aí logo eu mostro cenas Da gente lá saboreando a sopa E o nosso vinho I can feel it I can feel it Bom dia gente! Pensa num dia que tá gelado, meu povo Uma noite gelada Dormi bem assim Mas eu acordei várias vezes Ontem quando a gente foi deitar O Ju sentiu muito frio Então ele demorou muito pra se aquecer Não conseguiu dormir cedo também E daí meio que eu fiquei preocupada De ele passar frio Acho que eu não consegui dormir muito bem, sabe? Daí acordei várias vezes Ficava assim pensando Também, gente, sabe? Quando dá aquele calorzinho de madrugada E você quer colocar o pé pra fora Da coberta, né? Pra dar uma refrescada Que às vezes acumula aquele calor Debaixo das cobertas, né? Gente, aconteceu Só que eu não consegui ficar Com o pé pra fora da coberta, não Foi gelando, gelando Eu tive que colocar rapidinho Pra ir debaixo da coberta Então porque tava muito gelado Mas assim, é gostoso A gente gosta muito de vir pra cá Quando tá frio A minha mão, assim, tá uma pedra de gelo Apesar de eu estar bem agasalhada Mas eu tô, assim, com a mão bem gelada Mas o pé tá quente E tô bem agasalhadinha mesmo Agora eu tô preparando ali um cafezinho Arrumei a mesa já O Ju ainda tá dormindo Ele sempre dorme até mais tarde Eu já, quando venho pra cá Gente, não consigo ficar deitada lá Sabe? Quando eu acordo Eu já quero me levantar Assim também eu sou em casa E daí aqui ainda eu quero Curtir o amanhecer Ver o sol, né? Nascendo O que tá acontecendo agora Só que tem um pouco de nuvem Vocês viram aí no vídeo E só que aqui Bem cedinho Tá todo mundo, assim, deitado ainda A gente só ouve o barulho da cachoeira E o barulho dos passarinhos cantando Então é muito gostoso estar aqui Eu acho que é um momento, assim, bem de reflexão Ou de ficar, assim, pensando no nada mesmo Ó Eu vou ficar um pouquinho em silêncio Pra ver se vocês conseguem ouvir o barulho, assim, da natureza mesmo daqui Eu não sei se o microfone do celular capta, sabe? Mas é muito barulho, assim, de muitos pássaros Pássaros que eu nem conheço Antes passou um aqui, gente, enorme de grande Eu queria com um rabão bem grandão, assim Parecia, sei lá, uma galinha, assim, de tão grande Eu queria filmar, mas eles são muito rápidos Eu não consigo Mas, enfim Vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia Vai ser bem tranquilo Eu não quero fazer muita coisa mesmo Que eu vim mais pra descansar mesmo Então, assim, se a gente andar por aí O nosso almoço O que acontecer aqui Eu vim mostrar pra vocês E, gente, a gente resolveu plantar grama aí Nessa parte, né? Da frente da cabana Onde tá só terra, assim E a gente trouxe mudinhas de casa E fez, assim, as mudinhas E foi plantando em carreirinhas, assim É... não sei se vai dar certo Mas a gente tá tentando Fazendo uma experiência E no decorrer aí dos próximos vídeos Vocês vão ver, né? Se deu ou não certo Gente, almocinho pronto Tá friozinho O sol foi embora Vou mostrar aqui pra vocês Como que tá lá fora, ó Tá meio nublado Antes o sol sumiu Daí ele tentou voltar Mas não teve jeito Tá fechado Tá bem geladinho, assim Mas tá gostoso Friozinho também é bom Aí fiz aqui, ó Um purezinho de batata Tá meio escurinho Porque quando eu fui fritar o óleo Deu uma queimadinha ali no... Fui fritar o alho Deu uma queimadinha no... Sabe? Na margarina que eu botei ali Aí fiz um bife acebolado Com um pouquinho de arroz aqui Pra gente almoçar Aí tem uma coquinha aqui do lado E gente, chegou a hora aí De almoçar, né? E uma curiosidade Que eu queria perguntar pra vocês aí Vocês têm o hábito De servir o prato do marido de vocês? Porque eu tenho, gente Eu sirvo o prato do meu marido Eu sirvo o meu prato Já tudo ali junto, sabe? E de vez em quando Também sirvo o prato da minha filha Queria saber aí O que que vocês acham? Se vocês também têm o hábito De servir o prato do seu marido E o que que vocês acham disso? Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber Alguns momentos depois Gente, a gente tá aqui No recanto, né? Que eu tava mostrando pra vocês Vocês viram aí Imagens do helicóptero A gente vem aqui Pra passar o final de semana Pra ter um pouquinho de tranquilidade, né? Sair da loucura da cidade E mais cedo a gente ouviu Alguns tiroteiros Uns tiros, assim, né? Eu acho que foram uns seis tiros, né, B? E daí não demorou A gente veio o helicóptero da polícia E tá sobrevoando aqui Bem baixinho E a gente tá um pouco preocupada Porque a gente tá aqui No meio do mato, né? Não tem, assim Vocês veem, né? Assim, tem um terreno limpo aqui Mas aqui é tudo mato, gente É mata fechada E daí, tipo, a gente sai, né? Quer ter um pouquinho de tranquilidade Mas daí acontece essas coisas E a gente fica, assim, apreensivo, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu Ó, lá vem o helicóptero novamente E provavelmente aconteceu alguma coisa grave Porque foram vários tiros E agora a polícia tá sobrevoando Já passou aqui umas três vezes Bem baixinho mesmo Bem perto da gente Ó, lá vem eles novamente, ó Ele sobrevou bem baixinho mesmo, gente Ó, agora eles foram pra mais longe Mas é nesse miolo aqui, sabe? E a gente decidiu passar a noite aqui A gente quer ficar aqui, sabe? Mas é, dá um pouco de medo Gente, vou gravar aqui rapidinho Pra encerrar o vídeo Tô até meio cansada, meio ofegante Porque eu fui fazendo tudo aqui muito rápido Pra gente ir embora Porque vocês viram aí, né? Eu falando no vídeo E mostrando o helicóptero Vou contar rapidinho o que aconteceu pra vocês aqui O vizinho veio aqui conversar com a gente Avisar a gente O vizinho lá de cima Ele teve com os policiais E os policiais avisaram Que houve um assalto Com troca de tiros Que foi os tiros que a gente falou, né? Que tinham ouvido E eles foragiram pra cá Pro mato Bem naquela região ali Que eu tava mostrando pra vocês Que fica na frente do meu terreno Então a gente ia passar a noite Mais uma noite aqui, né? Ia aproveitar mais isso Queria mostrar umas coisinhas Que eu tava fazendo ali De plantinhas E no fim A gente não fica sossegado, né gente? Um helicóptero sobrevoando sua cabeça Passou ali Derrubou todos os meus vasos Tive que juntar rápido E a gente vai embora, gente Porque não é seguro A gente passar a noite aqui Meus vizinhos também iam ficar aqui Porque daí a noite A gente ia fazer uma comidinha Ia ficar ali de conversa Enfim A gente vai embora Porque a nossa segurança Tá em primeiro lugar, né? E é isso Então um pouquinho assim Pasma Porque a gente sai, né? Lá do Da loucura da cidade Vem aqui pro recanto Pra ter paz Pra ter sossego E no fim O que acontece é o contrário, né? A gente fica um pouco apreensivo Aqui, como eu falei pra vocês, né? A gente tá sozinho aqui Vai ter o vizinho aqui do lado Os outros vizinhos também já foram embora E só que é mata E se acontece alguma coisa daqui Se for um tiro Ainda vão ouvir Porque, né? Dá pra ouvir de longe Mas qualquer outra coisa Gritos Essas coisas É muito difícil de ouvir Porque a gente tá Dentro da mata Entendeu? Então não dá Então a gente vai embora Não vai ficar por aqui não, tá? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né? Foi um vídeo bem inesperado aí Que a gente não esperava que acontecesse E que... É isso Quero pedir pra vocês O like de vocês Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E prometo que vai ter vídeo Por mais... Mais vezes, né? Seguida Tô até meio assim, gente Tô... Oh! De boca aberta Porque, né? A gente não esperava Meu Deus Uma coisa bem inesperada mesmo Então é isso Um beijo Tudo de bom E até o próximo vídeo Agora vou embora Tchau